Pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2022. Quais são as últimas informações, as novidades envolvendo o pagamento do 14º salário em 2022? Muito se está falando sobre esse novo projeto que já tramita, que já circula aí desde o ano de 2020, mas a expectativa era, claro, de pagamentos em 2022. Mas agora, quais foram as informações e as movimentações dentro do Congresso Nacional? O pagamento do 14º salário, com certeza, vai ser efetuado aos aposentados ou houve o cancelamento do 14º salário? Que notícia é essa? Por que está todo mundo falando de cancelamento do 14º salário? O que é o 14º salário e por que estão falando que não vai ser liberado para aposentados e pensionistas? Será que essa notícia é verídica? Será que o 14º salário do INSS realmente foi cancelado pelo governo federal? Não é essa a informação que é verdadeira e eu vou trazer para vocês agora as principais notícias sobre o pagamento do 14º salário, finalmente com uma notícia aí que paralisou o INSS, que pegou os aposentados de surpresa, afinal, muitos vieram até o nosso canal para descobrir que informação é essa que está sendo divulgada, do 14º salário que foi cancelado, mas não é isso o que aconteceu, pessoal. Nós tivemos movimentações, sim, dentro do Congresso Nacional, mas o 14º salário não está cancelado. Muito pelo contrário, poderemos ter uma reviravolta no pagamento desse projeto tão aguardado pelos aposentados e pelos pensionistas do INSS. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, vou mandar agora um abraço aí para todo o pessoal que já está comentando, que já está participando. Temos aqui o Deucletio Matos, que está sempre ligado no canal, muito obrigado para você, Deucletio. Lúcia Cardoso, João Vinícius, Dalvinar Paiva, Lourdes Souza, Vera Lúcia, também está sempre acompanhando lá de BH Minas Gerais. Muito obrigado para você, Vera Lúcia. Ana Maria Mendonça acompanhando o nosso canal, Maria José, Edna Alves, todo mundo querendo saber as últimas informações do 14º salário que eu vou passar agora. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, chegou agora, faça parte aqui dessa família que cresce cada dia mais. A gente vem todos os dias aqui passar as principais informações para aposentados e pensionistas. É o público que a gente defende aqui no nosso canal. Não defendemos político, não defendemos bancos, defendemos aposentados e pensionistas e por isso que a gente defende a liberação do pagamento do 14º salário, que é o assunto de hoje. Afinal, o pagamento vai sair em 2022 ou está cancelado, né, que estão falando aí que o pagamento foi cancelado. As informações eu vou passar para vocês agora. O nosso boletim informativo vai começar, então o editor pode soltar a vinheta de abertura. Estamos de volta, pessoal. Agora sim, vamos lá, vamos falar de 14º salário e principalmente falar de pagamentos para você que é aposentado e pensionista. Com as novidades envolvendo o cancelamento do 14º salário, será que ainda vale a pena antecipar o pagamento com os bancos, pessoal? Pois é, nós temos aí duas novidades, né? Estão falando que o pagamento do 14º salário foi cancelado e nós também temos a novidade do antecipamento, né, dos bancos com o 14º salário. Mas nós vamos entender como vai funcionar essa antecipação do 14º salário, que é feita por os bancos, tá? Eu já falei para vocês que não, o 14º salário não está cancelado. Então nós vamos acompanhar primeiramente essa informação da antecipação do 14º salário, onde nós já temos até mesmo aposentados que já começaram a receber. Tá na tela, editor? O que é o 14º salário do INSS? O 14º salário foi um projeto criado em 2020 visando pagar um valor de um salário mínimo aos aposentados e pensionistas ao final do ano. Dessa forma, mesmo que o beneficiário receba mais dinheiro a cada mês, ele ficará limitado a esse valor. Para substituir os valores antecipados no pagamento do 13º salário, que foi antecipado em 2020, 2021 e 2022, tá? Muito se discutiu sobre o custeio do projeto, da onde que o governo ia tirar o dinheiro para pagar o projeto do 14º salário para os aposentados. Então isso foi definido lá na Comissão de Finanças e Tributação e foi até mesmo aprovado. O custeio do 14º salário viria dos impostos dos grandes bancos, que mantém margens de lucro astronômicas, mesmo durante a pandemia e a crise econômica que o país está atravessando. Eventualmente, o projeto do 14º salário foi elevado para dois salários mínimos, que seriam pagos também ao final do ano para aposentados e pensionistas. Mas, infelizmente, será que vai sair ou não vai sair o pagamento em 2022? Está na tela aí para vocês. O 14º salário não vai sair em 2022. O 14º salário está oficialmente suspenso. Olha só, tá suspenso. Não está cancelado. O 14º está suspenso na Câmara dos Deputados. Isso, pois à medida que nos aproximamos das eleições, o projeto não foi aprovado por todos os comitês relevantes. O motivo da suspensão é a aproximação da eleição presidencial, que impede que tais projetos sejam apressados às vésperas da eleição. Como tal, o projeto do 14º salário ficará suspenso até a segunda ordem, tendo o relator a opção de buscar ideias e de rever a lei para poder julgá-la novamente depois das eleições. Então, o que eu havia explicado para vocês, o projeto não foi cancelado. O que aconteceu é que nós tivemos, então, uma suspensão dos projetos, da maioria dos projetos dentro do Congresso Nacional, justamente por estarmos nos aproximando da época das eleições. Então, o projeto não pode ser liberado porque vai ser uma jogada política. Então, isso não é permitido aqui no Brasil, por isso que a maioria dos projetos já estão suspensos dentro do Congresso Nacional. Não quer dizer que o projeto do 14º salário foi cancelado, pessoal. Praticamente todos os projetos estão suspensos na Câmara dos Deputados, beleza? Mas o que está acontecendo? Por que os bancos, então, estão oferecendo a antecipação do 14º salário? Se a gente viu que ele não foi aprovado ainda, ele está suspenso no Congresso Nacional. Como é que os bancos estão oferecendo a antecipação do 14º salário? E por que você, aposentado, você pensionista, não deve pegar essa antecipação dos bancos? Olha só, põe na tela. Bancos que oferecem a antecipação do 14º salário. O projeto foi aprovado por comitês importantes, mas, infelizmente, não foi aprovado totalmente. Isso deu muita esperança aos aposentados e pensionistas, especialmente depois que foi determinado que os benefícios seriam alterados de um salário mínimo mensal para dois. Isso mudou com a suspensão indefinida do benefício, que não será pago em 2022. Dessa forma, os bancos que prometeram emitir o 14º adiantado de salário estavam, na verdade, apenas solicitando clientes para seus empréstimos em nome do projeto, pessoal. Então, o que quer dizer essa matéria? Quer dizer que os bancos estão mascarando o empréstimo consignado, tá? Estão oferecendo empréstimos consignados com o nome do 14º salário antecipado. O nome que eles estão dando é o 14º pagamento adiantado. Nada mais é do que um empréstimo que deve ser pago, independentemente, de o 14º salário ser pago pelo governo federal ou não. Ou seja, se você é beneficiário, e, infelizmente, muitos já estão pegando, tá? Muitos aposentados que não têm acesso ao nosso canal, que não têm acesso a essas informações, já estão solicitando e já estão pegando essa antecipação dos bancos, achando que realmente é o pagamento do 14º salário. Mas não é isso que acontece. Os bancos estão falando que é a antecipação do 14º salário. Então, eles fazem um empréstimo no valor do 14º salário. O beneficiário recebe essa antecipação. E aí, depois, tem que devolver para o banco o valor com juros, pessoal. Então, eu quero que você me responda a seguinte pergunta, tá? Se o 14º salário do governo não for aprovado, você vai devolver o dinheiro para o banco com qual dinheiro? É aí que tá. Muitos aposentados, sem fazer essa análise, né? Sem ter acesso às informações que a gente traz aqui no nosso canal, acabam pegando essa antecipação. E aí, com certeza, vão se endividar ainda mais. Então, é muito importante você ficar ligado, presta atenção aqui nas notícias, compartilha as nossas lives aqui, mostra para o máximo de pessoas que você conseguir, porque assim, somente assim, é que o pessoal consegue ficar bem informado e se livrar dessa espécie de golpe, entre aspas, né? Não é um golpe, mas claro, eles estão mascarando aí, não estão passando a verdade. Para vocês, não estão sendo transparentes. Eles falam que é o pagamento do 14º antecipado, mas, na verdade, é um empréstimo consignado, tá? Não é nada mais do que isso. Então, muito cuidado com essas solicitações. Na minha opinião, você não deve fazer, mas claro, você que sabe aí como é que está a sua situação financeira, se você acha que precisa, que depende disso e que vai ter um jeito de pagar depois, não tem problema. A minha opinião é que isso não é importante, não é muito importante para os aposentados e vai acabar fazendo com que muitos deles acabam ainda se endividando mais. Depois dessa crise econômica, que a gente sabe que os aposentados e pensionistas foram os mais prejudicados, então vai ter mais gente aí se prejudicando por conta dessa antecipação, entre aspas, do 14º salário dos bancos, tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela sua presença. Um forte abraço para todos vocês. Nos encontraremos, então, no próximo Boletim Informativo. Se inscreva no canal, não esquece de deixar o seu gostei aqui na live e também compartilhar para os seus familiares e amigos. Muito obrigado e tchau, tchau! Tchau!